Eu quero ver vocês cantando essa canção Aqui comigo, vamos assim, ó Tchau, 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 tchau E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu gosto é feito em moral É vinho que embriava, é um bom de cada dia Eu era tão feliz Mas eu não sabia Eu quero ver vocês E nada é mais difícil Sofrendo com a espera de te ver voltar O frio no meu corpo O medo tá por ti E eu não sei onde está Se não tivesse em mim Se não tivesse ido eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual O frio no meu coração O frio no meu rosto é feito em moral O frio no meu rosto é feito em moral Eu era tão feliz Eu era tão feliz Mas hoje eu não sabia E o frio no meu rosto é feito em moral E nada é mais difícil E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo com a espera de te ver Sofrendo com a espera de te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti E eu não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Quero ver você Sofrendo com a espera de te ver voltar O frio no meu corpo O frio no meu corpo Eu não sei onde estás E nada é mais difícil que viver sem ti Se não tivesse ido eu era tão feliz Eu não sei se não tivesse gostado Eu já iam hoje E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Obrigado.